Caramba, tava tudo dando errado pra minha vida Fui expulso do meu trabalho E agora me ferrei Pô, aqui minha casinha, né E o problema que eu trabalho é ali na minha frente Quando eu tive dinheiro no salário que eu ganho um pouquinho, né Ganho 100 reais só Consegui sustentar o preço da televisão de botão É, acho que eu vou dormir um pouquinho Toque, toque, toque O que? Qual é o seu nome? Eu sou a Batata O que? Eu sou a Batata Que estranho Eu ouvi seu nome em algum lugar Era o meu antigo de check-up Tá bom, eu sou a Batata Pode falar Eu queria te encomendar que você foi transferido pro seu antigo trabalho Pra virar esse fete É, tá bom Obrigada Tchauzinho Hum, hum 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 Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito disso. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei... Eu fiz uma coisa, certo? Vem. Mentira que... Eu achei... Oi, o tamanhozinho do bolinho da Chica. Tá louco, hein, Chica. Me dá esse microfone. Ah, ele não quer me dar. Vamos sacar o sorfete. Nossa. Que estranho. A prefeitura é louca. Eu vou colocar um box confete. Mas eu tenho que tacar peça. Uh, tacar peça. Eu vou colocar um box confete. Eu vou colocar um box confete. Você só quer sair, mas eu não entendi. Por que você quer sair? Vai na área da Flamengo. Tem ex-microfone. Eu vou colocar um box confete. Eu vou colocar um box confete. Eu vou colocar um box confete. É... Ele também tinha mais visado para... cortar um... Para vir para o box confete. nessa saída que estranha ele mentiu o gancho do foco que ele falou é menino dos antigos saíra Eu acho que vou ter um conselho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou doido mesmo O que é isso? Oh, oh, oh! Uh, eu quero reportar a passage for you To help me get fed a 113, 9 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?